Agora, está preparando agora, Guilherme Nunes do Prado, vai autorizar, ele representa a cidade de Três Lagoas, abriu a porteira para ele, no balustão, ele está gritando o palco da N, a balustão, ele vem preparar, ele vem preparar, Guilherme, balustão da Califórnia, para ele pular fora. Aí ó, que que é isso Costa Rica? Quem gostou pode gritar e bater palmas aí. Um paulista de Sul de Minus, um paulista de Tarabim e um suma de processos, de Três Lagoas, os únicos três que pararam em todos os tomes, e essa lutaria aí faz o Guilherme, seja lá qual for a nota, eu acho que a suma liderança...